A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia, Cardiodei, uma vida saudável começa por você, Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the C, Freta, deixe a primavera colorir seu lar, Metropolitan Mall, o mall mais lindo da cidade, Saint Beer, converta-se a boa cerveja e Unesc, experiência que tem valor, venha para Unesc, a nossa universidade. Arraste os tíbulos tão lubrificados, demente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na rádio, sou maior comigo, mano, dá o ponte, e ela, minha bruxa mais demoníaca. Não, mano, era pra ter começado com assim, mano, com o teu vozeirão, hoje é Halloween, se os tímpanos, ah, mais demoníaca, uma coisa meio Zé do caixão, então vamos trocar, Malon, bota a trilha, vamos começar de novo, o avesso? Se os tímpanos estão lubrificados, e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, e você que tá dirigindo, tá sozinha no carro, né? Você acha que tá sozinha? Não olha pro lado. Olha pro banco do teu lado, pra ver quem tá ali contigo. Entendeu? Todas as entidades que você tem medo estarão contigo. Você nunca está sozinho, ouvinte? É de Kruger, Jason, Helweiser, Chuck, Alien, Lula, todas as entidades malignas estarão com você neste momento, neste Halloween. Agora sim, programa do Avesso no ar, coloca essa voz, né? Pra jogo. Tá bom, tá bom, tá bom, Deus te abençoou com essa voz, começou o programa do Avesso. Tá bom, vai. Aliás, tu viu a madrugada? Aliás. O que que deu? O que foi na madrugada? Quem tava acordado aí, audiência? Nossa, chuva, chuva, vento, né? Barulho, eu digo, Halloween chegou, entendeu? Eu tô, eu tô. Peguei minha vassoura, fui dar uma voltinha. Foi. E dar um rolê pela Cid. Mas tinha muito vento, né? Tinha tava o vento lateral da ponte. Tava volso, muito pesado, né? Não dava. E lavamos nós, você lembra o desenho de Deus. Eu lembro. Ela vai testando as vassouras, né? Vai testando as vassouras. É, a Pete não tem essa. Eu acordei, eu tô, eu tô num nível de velhice, que é absurdo. Eu acordei às quatro da manhã. Nossa, mano, quem acorda às quatro é feio. Não, eu acordei às quatro, eu assim, pá, já é seis horas, não vou acordar pra ir trabalhar. Aí eu assim, pá, é quatro, vou ter que dormir. O problema é quando você acorda às quatro, vai dormir? Você acorda às seis, quebrado. É, porque você interrompe o sono, né? É melhor vir trabalhar às quatro, tá? Mas vai. É igual interromper uma história. Não dá pra interromper uma história pra gente ficar nervoso pra saber o final dessa história. É. E as nossas convidadas hoje vão contar histórias. Elas vão contar histórias. Depois. Elas vão contar histórias depois de uma coisa muito bacana, porque história, história é o seguinte, você quer comprar um carro, você não pode, você gosta de um Jeep Compass? Gosta? Nossa. Adora. Eu sonho o Jeep. Adora. Nossa. Eu sonho o Jeep. Você adora, por exemplo, Onix. Onix, você gosta, bonitaço, lindão, entendeu? E um milzão, milzão. Barra ele. Eu nunca ganhei. Ganho. A única coisa que eu ganhei na minha vida foi uma cachaça no porquinho da Índia. Não, mas já ganhou, né? Sabe aquela que tu aposta, assim, o porquinho da Índia pra onde ele vai a casinha? Foi a única coisa que eu ganhei. Eu ganhei quatro reais na loto fácil. Sempre ganho quatro. Uma vez eu ganhei uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom? Páscoa. Não, mas olha aqui, ó, o Wagner, o Wagner Guislante, diretor de marketing do Bistec, aí ele vai dizer o que que você pode ganhar. Grande bruxa, tudo bem? Oi, Wagner. Oi, boa tarde, mano. Boa tarde, Pete. Tudo certo? Vem cá, meu caro, tem promoção bacana no Bistec pra galera? Dá pra ganhar mais do que uma cachaça no porquinho da Índia no Bistec? Dá sim, a gente vai estar com bastante prêmio aí. A nossa campanha de aniversário começou hoje, dia trinta e um de outubro, e a gente vai sortear um Jeep Compass, três Chevrolet Onix, e cinquenta vale compras de mil reais, até dia dezoito de dezembro, até final do ano. Como é que funciona, vai? Eu vou lá, comprei no Bistec, tô concorrendo? É, muito simples, mano, é, a cada cem reais em compras do Bistec, tá? É, a pessoa pega o cupom e cadastra no site da promoção, aniversariobistec.com.br, e ganha o número da sorte pra concorrer. Ganha o número da, olha aqui, ó, eu vou E vale pra todas as lojas, né, Wagner? Todas as lojas, tá? Todas as lojas da rede estão participando. Nove lojas, mano. Eu vou dar uma dica pro cara, entendeu? Pro cara que, ah, mas é difícil. Não, você faz o seguinte, faz igual maninha, eu gosto de comprar carne no Bistec, carne boa, você vai lá, compra dois, três pedaços, já tá concorrendo, entendeu? Então o cara que gosta de fazer um churrasquinho... Pera, fechar cem, né? Já compra num combo só, né? Faz um combo, tá fazendo um churrasquinho, já tá concorrendo, faz um churrasco e quem sabe leva esse monte de prêmio pra casa. Ô, Wagner, é a cada cem, né? Eu não posso ir lá duas vezes, comprar cinquenta e juntar esse cupom, é a partir de cem reais. Isso mesmo, eles não são cumulativos, é a cada cem reais em gente tem um benefício também pra ganhar número da sorte extra com o cartão Clube Amigo Bistec, aquele cliente que já faz parte do nosso clube ou quiser fazer parte também vai ganhar esse benefício, então a pessoa comprou cem reais em compra e se identificou com o cartão Clube, ela vai ganhar mais um número da sorte pra participar e a gente também tem uma parceria com os fornecedores, com dez fornecedores, onde a gente tem cinquenta itens na loja identificados e se o cliente comprar qualquer item desse, ele também vai ganhar um número da sorte extra pra concorrer da promoção. Tá, mas então tem muita chance, né Wagner? O cara, ó, o cara não ganha se não quiser. Muita chance de ganhar. Isso mesmo, são cinquenta e três prêmios e muito fácil conseguir os números da sorte pra participar. Assim, pros locutores que estão fazendo a promoção, tem algum número da sorte especial, assim, o Iapito já ganhamos um ou não? Tem que comprar? Não, não, não tem, é igual pra todo mundo, a gente não tem distinção não. É isso aí, Brasil em ordem, deixa com a gente que a gente vai comprar, vai conseguir esse número da sorte. Tá, vamos pro Bistec, beleza Wagner? Um abraço, meu velho. Um abraço, obrigado. E por falar em Bistec, sabe que dia é hoje, mano? Que dia é hoje, Marlon? Agora, no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho? Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento. Ossa cozinha consciente. Alimentação saudável, consciente e sem glúten. Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizza. E parrilha del fuego. Onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga Nexo Alventuno. Tá, que dia é hoje, Marlon? Dia da dona de casa. Olha, um abraço pra... Dona de casa, entendeu? Pra todas as donas de casa. Máximo respeito por essa turma. Obrigado, porque elas sempre escutam a gente. Eu gosto. Eu adoro. Meu sonho é ser dona de casa. Não tá dando. Não tá dando. Daqui a pouco vai. É que o meu sonho é ser gigolona. Eu já falei. Porque você é marido? Eu quero ser marido. Ser marido é ótimo, né? Eu quero ter uma pensão, entendeu? Eu quero ter uma pensão. Uma de casa, ficar em casa de boas, entendeu? Pegar os filhos no colégio. Ah, demais. Eu quero isso aí. Aprender a cozinhar. É que eu já comecei tarde, né? Então... Ah, não. Cozinhar eu já sei. Eu sou meio maníaco por limpeza e cozinhar eu já sei. Então, quer dizer, já tá... Tá valendo. O que é melhor do que as gôndolas da limpeza, gente, no mercado? É maravilhoso. Maravilhoso descobrir produtos. Sabe que todos os produtos que eu compro no mercado eu boto naquelas coisas de jato, né? De spray, assim, eu boto. É riquinho, né? Não, mano, é. Aquilo é rico, hein? Que plástico, né, Pete? Custa cinco pilas cada um. Não, aquele é rico. Não vem nos enganar. Nós, donas de casa. Aquilo é melhor. Você vai botar refil, mano. Refil. Ah, refil. Tá, refil. O que é mundial da poupança hoje? Olha, você que adora poupar e acha que a poupança é um bom investimento... Ah, mas já é um começo, pai. Não, você tá guardando, tá valendo. A Pete gosta de se enganar que tá guardando a poupança. Eu adoro essa. Tá lá, tá lá. Dia do saci. E eu me lembro da poupança Bamerindos, né? É, continua numa boa, né? Boa demais isso aí, cara. Boa demais, vai. Dia das bruxas, né? Que é o assunto do programa do avesso de hoje. Halloween, a véspera do dia de todos os santos. E a gente recebe as nossas duas bruxinhas hoje aqui pra contar histórias pra gente. Heloísa da Rosa Oliveira, contadora de histórias, tudo bem? Tudo bem. A Heloísa tem um currículo gigante aqui, ó. Graduada em Letras, doutorando em Teoria Literária, mestre em Teoria Literária, foi aluna visitante da University College Dublin. Que bacana. Você é na Irlanda? Sim. É, demoníaco lá também. Eles não são homens. Sim, eu vi o Halloween. Eles gostam lá, né, Gigi? Mas começou, não começou lá o Halloween? Começou lá, isso mesmo. Ah, eu olhei e vi isso. Gislene Camargo, pedagoga, mestre em Educação e ela trabalha com histórias pra criança sobre os medos e dizem que inventa muita coisa, Gigi. Tudo bem? Tudo bem. Também fui pra Irlanda, mas não fiquei lá no college, não. Mas fui lá pra saber um pouquinho mais das histórias também. Sério? Nossa, é mágico, né? Aquela ilha é coisa de louco. É como a nossa ilha da magia aqui, né? Conhece, mano? Irlanda, não? Não, Irlanda, não. Ah, mas tem que conhecer. Quero lá beber lá ainda. É bom, é bom de beber lá também. É, né, é bom também. Eles são um food cana também clássico. Ah, cada pub é bom. Então, mas eu quero saber o seguinte, por que as crianças e nós temos tantos medos de histórias de terror? Falar medo é medo. Todo mundo tem medo. E eu acho que a história de terror é uma possibilidade pras crianças. Porque eu que sempre trabalhei com criança e quando eu passava nas salas, quando eu contava história de terror, depois elas pediam história de terror. Ah, é? História de terror. Ó, o pessoal do terceiro ano aí que hoje já é moço, deve estar escutando, vai lembrar disso. História de terror, né? Então, quando eu contava as histórias, eles lidavam com os medos deles, né? E quem não lidava muito bem eram as mães, que daí às vezes ligavam pra lá reclamando que a criança não conseguia dormir, que tinha que olhar embaixo da cama. Então, por exemplo, todos nós temos... A professora bruxa tá contando coisas, eu vou ver pro meu filho. Sempre tem umas mães que incomodam, assim, né? Todos nós temos os nossos medos, cada um com os seus. Quais os seus? Pedi, medo de coisa de terror, assim, o que que tens medo? De terror? É, tens medo de alguma coisa? Eu tenho medo de altura. Altura? Mas isso não é filme de terror, né? Não, não, não. É, eu não gosto de ver Walking Dead, aquelas cabeças voando. Walking Dead, assim, não gosto? Ai, não gosto. Filme do Tarantino, você não vê? Não, é que eu tenho medo, mas eu acho asqueroso, assim. Asqueroso? É, sei. Os Oito Odiados, você não viu? Não vi, não vi. Não, não vi, tem que ver. Mas eu morria de medo do Freddy Krueger. É, né? Morria. Se eu não fechava, eu lembro que se eu não fechasse a minha cortina do quarto toda, eu via a mão dele me chamando, assim, sabe? Ah, que saia a mãozinha da cortina, cara. Saia a mãozinha da cortina, então eu tinha que levantar e fechar tudo. Eu tinha amigas que tinham que virar o rosto das bonecas, vocês lembram? Ah, porque as bonecas te olhavam à noite? Porque senão elas iam se transformar, e tinha muito filme, né? Com brinquedo assassino. A loira do banheiro. A loira do banheiro. Nossa, mãe, isso causa terror ainda hoje. Nas crianças. É que antigamente o terror, o terror era a forma que a própria igreja usava, né, pra doutrinar as pessoas a não fazerem algumas coisas. Quer dizer, você usava o terror, você usava espírito, você usava bruxa, e tudo que era incompreensível... Inclusive a mulher. Inclusive a mulher. Não, não é, mas é verdade. Inclusive a mulher, entendeu? Quantas mulheres morreram na fogueira por serem inteligentes. Isso mesmo. Só por isso, sabe? Assim, o quanto mal, né, a história fez pras mulheres chamando-as de bruxas. Eu amo uma mulher bruxa. Você não gosta de uma mulher bruxa? Imagina, adoro. Adoro. Tem um ditado que diz, se a gente voltar para os tempos primórdios, fico do lado das bruxas. Estamos juntas. Todo mundo vira bruxa. Isso aí, estamos. Se tu voltar 300 anos, tu é bruxa. Bruxa, bruxa. Dizem que a gente é filha, a gente é neta. Tem um ditado que diz, né, somos filhas, netas das bruxas que vocês não conseguiram exterminar. Isso é. Alguma coisa assim. Isso é. Tem várias coisas de bruxas. Mas toda mulher tem um poder oculto, assim, vocês acham? A gente não pode contar. Vocês não podem? É segredo. Mas tem o sexto sentido. Espero já à noite. Vamos dar um monte. Tem a intuição. Intuição de mulher. Intuição é algo muito feminino. É terror. Eu tenho medo da intuição. Eu tenho. Mas vai dizer que a mãe da gente, a mãe não é bruxa? Mãe é bruxa. Tudo que mãe falou, tudo que mãe fala, vai lá e não acontece. É que mãe roga praga, né? Minha mãe avisou. Ela roga praga. Quando ela fala e tu não faz, ela transforma em uma praga automática. Acontece. É, entendeu? Mas eu quero, eu falei, os medos das crianças. Por exemplo, a Pitty falou que tem medo de... O que vocês têm medo? Você tem medo de quê? É, do que vocês têm medo. Escuro. Vocês têm medo de escuro? Não, eu não tenho medo de escuro. Eu quero tudo escuro pra dormir. Eu não consigo dormir. Tem que estar tudo escuro. Eu vivo na Bate Caverna. Olha, eu é uma escuridão que... É, porque é melhor. É que pensa o seguinte, se eu não posso ver a entidade, a entidade também não me vê. É, né? É que tá zero a zero, entendeu? Fica pelo menos... Eu tenho medo quando eu percebo, assim, que pela casa tem sombras andando, assim, pelo chão. De vez em quando eu vejo mais sombras, eu tenho medo das sombras. Você vê? Pô, Elô. Eu tenho tido mais medo de gente. Eu achei genial a tua conclusão, Elôisa. Eu também acho que pessoas são, olha, fantasmas melhores que pessoas. É que antigamente você tinha medo de fantasma, você tinha medo de político, né? É. O mundo mudou muito, assim. O mundo, ele mudou demais. Mas, pô, qual é a história que vocês contam pras crianças, assim, que chamam mais atenção? Tem uma que elas adoram? É, assim, quando você conta uma, assim, que a criança... Elas preferem aquelas que a gente começa dizendo que é real. Então eu digo, aconteceu comigo. Eu era pequena, eu ia pra escola, caminhando. Não, peraí, trilha, trilha. Marlon, trilha, trilha. O jogo vai começar no programa do Avesso. Nossos mini-ouvintes indo pra aula, nos ouvindo. Um beijo a todos vocês. Eles vão lembrar. Eles vão lembrar dessa. Ouvindo o programa do Avesso. Porque eram aquelas contadas na noite, assim, sabe? Quando dorme na escola, né? Então, quando eu ia pra escola e eu caí na frente de uma casa abandonada. De repente, me juntaram, me levaram pra dentro da casa. Me deram um chá. E eu vi que o meu joelho tava ralado. E eu dormi. E quando eu acordei, eu tava em casa. E daí eu mostro pras crianças a marca no joelho deles. Então ainda tem a marca, né? Daquele dia. Então quando a gente conta, assim, que é real. Não vai ter uma vez que eles não vão passar na frente de uma casa abandonada. Que eles não vão ficar com medo, né? Ah, posso contar uma? E a professora entrou. Posso contar uma aqui? Essa aqui é boa, olha só. A sacanagem é que o mano tem a voz, né? Eu não tenho a voz de contar histórias de terror, mas eu vou tentar. A cachorra que vê espíritos. Você não pode rir, gente. Você não pode rir, vocês só estragaram o programa. Não é? Baseado em fatos reais também? Baseado em fatos reais. Ah, agora que vai dar medo. Você falou baseado em fatos reais. Tem uma banda chamada Baseado em Blues, que eu acho genial. Baseado em Blues. A galera do Chosen. Olha aqui, ó. Minha cachorra tem uma mania muito feia. De arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta do quarto de jeito nenhum. Depois de chamar ela umas cinco vezes, joguei um travesseiro na porta para fazer ela parar. Foi quando ela latiu. E eu vi que ela estava do meu lado. Daí. É a cachorra que vê espírito? É a cachorra ou o cara, né, mãe? Quando eu era pequena, toda noite... Trilha, trilha, trilha. Quando eu era pequena, toda noite quando as luzes eram apagadas, eu ia dormir. Dois vultos desciam do teto na entrada do quarto. Andavam calmamente até a minha cama e cada um ficava de um lado da minha cabeceira me olhando. Eu cobri a cabeça com cobertor, mano. Até que um dia eu tive coragem de contar para a minha mãe. Ela colocou um abajur e me disse para rezar e pedir para eles irem embora. Até hoje eu durmo com o abajur aceso. E o dia que falta a energia, acabou, né? O cara não dorme nunca mais. Nunca mais. Mas nunca acordou com nó de bruxa no cabelo? Nó de bruxa? Nunca viu isso. Nunca. Como é que é isso? Veio da Irlanda, é isso ou não? Não, isso é da ilha. Franklin Cascais. O que? É da magia. Magia? É, nó de bruxa no cabelo. Nó de bruxa. Mas homens também? Se tiver cabelo comprido... Mano, pode ter um nozinho? Pode, pode. Meu cabelo é muito liso, não dá nó. Ah, ele usa head and shoulder. É, pessoal, não tem como. Meu cabelo é... Tá, mas porque a bruxa vem fazer o nó pra ti? Claro, a noite... Mas o quê? Ela faz por quê o nó? Por quê? Tu foi malvada ou tu foi boazinha? Daí depende, né? Daí depende. Tem bruxas boas e bruxas más. Mas tem terror do bem? Tem, tem terror do bem. É, por mim, tem um exemplo de um terror do bem. Vou dar um exemplo. Terror do bem. O adolescente, quando ele tá em tédio, ele busca o medo como uma forma de dar uma extravasada. Por isso que muitos adolescentes gostam de filmes de terror. Então, o terror do bem é tirar o adolescente do tédio quando ele assiste um filme que gera um suspenso. Não, o terror mesmo é o adolescente no tédio. Ah, então é. Isso é demoníaco. O adolescente no tédio é... Mas hoje em dia, em termos de cinema, humano que é ligado nessas coisas, existem filmes de terror legais, como era da nossa idade? Ou a gente também que era mais jovem? A invocação do mal é ótimo. Não, eu não vejo. Nem, nem... O mantem medo, o mantem medo. Eu não vejo que eu sonho à noite, e eu sou sonâmbulo, e aí é perigoso, entendeu? Eu não, não, não é. Ai, tem ótimos. Me lasco. Annabelle, não. Annabelle, não vejo. Esse é Halloween aí, o Vitor falou que é muito bom. O Halloween? O Halloween, ele relogiou. O Halloween, ele sempre fala mal dos filmes de terror aí que saem. É porque eu acho que o filme de terror, e o Vitor pode explicar melhor, ele sempre foi muito caracterizado como pastelão. Ele nunca tendeu à realidade, sabe? Quando ele não tende à realidade, ele vira escrachado. O problema é quando você faz alguma coisa que é real, e te dá medo pela realidade. É, do Massacre da Serra Elétrica. Até hoje eu tenho medo de Serra Elétrica. Até o Pânico, que era... O quê? O Pânico era... Pânico, Pânico. Eles não viram esses filmes. Eles não viram. Não, eu vi o Massacre da Serra Elétrica. O Pânico era meio piadista, mas eu tinha medo daquela máscara. Agora banalizaram aquela máscara, mas eu tinha medo. Do Jason? Não, a máscara do Pânico, aquela do... Ah, também. Aí tem Todo Mundo em Pânico, que é o de comédia, escrachada. Que daí alivia o medo. Tu assiste aquele ali e dá uma aliviada no medo, né? Tá, mas qual o filme de terror que vocês têm mais medo? O que vocês viram? A Pitty falou do Sexta-feira... Ah, não. Falou do Fred Krueger. Fred Krueger. Tem o Sexta-feira 13, por exemplo. Uma coisa que eu acho bacana, que nunca ninguém me explicou, é por que o Jason sempre vai andando, e as pessoas sempre vão correndo, e o Jason sempre chega nas pessoas. Ele é magro. Não é, ele vai andando. Não, mas é sempre assim no filme de terror. Eles vão numa calmaria, a pessoa quase se mata correndo. É, né? É, isso aí dá uma ansiedade. E pode notar que sempre tem uma trouxa que cai, e os outros tem que vir buscar. Mas sempre. É, sempre tem uma loira tança, é sempre uma loira tança. Ai, que horror. Pode ser um tanço também. Eu ia dizer que essa seria a coragem dele. Com as pessoas corajosas, que vão lá ver o que tem. Em geral, a gente não iria. A ver, né? A gente pensa, sai daí. É, pois é. Por que você tá indo daí? Por que você vai? O filme de terror não quer acontecer comigo, entendeu? Porque pra que você vai abrir aquela porta que tá dizendo, não abra? Não abre. É, a coragem. Vai querer descer no porão escuro. Ô, mano, talvez porque seja filme. E aí tem que acontecer, entendeu? Não, não. Vou escrever um filme de terror. Boa tarde, desalvinte. Eu não tenho medo, mas eu evito, porque na minha opinião transmite uma energia ruim. Ah. Então tá bom. Tá bom. Pode ser. Sabe que uma vez, eu fui no Beto Carreiro, sabe, naquela casa do terror. Sabe, foi eu e alguns amigos, todos machões, né? Ah, nessa casa do terror, vai, vai, vai. Isso aí é besteira. Um monte de cara vestido de terror. O Beto Carreiro? É, aquela casa do terror. Tem a guria do exorcista lá que, meu Deus, cara, parece igualzinha do filme. Igual. Então, aí a gente entrou, né, cara, a galera saia berrando, abria uma porta, todo mundo saia berrando. Eu disse, ah, isso é idiotice. Aí a gente entrou, veio um cara curcunda e falou, encostem na parede. A gente encostou na parede e a parede virou. Sabe, assim, quando ela, que, 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 aquela virada. E quando a gente saiu, era num lugar com cheiro de podre, úmido. Ah, cara. E a gente começou a andar, daí começou a ouvir. Aí a gente, pá, foi andando de boa. Vinha uns monstrinhos, nada a ver. Aí eu disse, ah, esses monstrinhos, nada a ver. Aí a gente entrou no quarto, quando a gente entrou no quarto, tinha cinquenta centímetros pra você passar entre a cama e a parede. E adivinha quem estava deitada? A menina do exorcista. E aí na hora que você tá passando pela cama, ela começa a flutuar. Se revira, dá mortal, faz um monte de coisa, entendeu? Mas na época dos parques de diversões que tinha monga, mulher, gorila, eu não ia também. Ah, não, não. Essa eu tinha medo, porque a gente era, né, pequenininha e tal. Eu não entrava, todo mundo saia gritando lá de dentro, eu digo, nesse brinquedo eu não vou. Tá, mas vamos fazer mais uma história pra ir pro intervalo. Vai, mais uma, mais uma história, trilha de terror. Uma história, Elô. Uma história terrível agora. Dá uma pra Elô contar. Então conta, Elô, vai. Vai, Elô. Você conta isso aqui do Cafuné, vai. Cafuné. Cafuné do espírito. Cafuné já é meio terror. Não, Cafuné, né, vai. Cafuné do espírito, conta. Meu pai morreu em 1996. Eu tinha então dez anos e meu irmão doze. Dormíamos num biliche no quarto, ele na cama de cima e eu na de baixo. Numa noite, acordei no meio da madrugada com alguém fazendo um Cafuné na minha cabeça. Achei que era meu irmão, voltei a dormir, voltou o Cafuné. Levantei da cama e briguei com meu irmão, que roncava tranquilamente. Voltei a deitar e o Cafuné veio pela terceira vez. Nunca rezei tanto na minha vida. Rezei até o raiar do sol. Quem nunca fez isso com o irmão, gente? Eu fazia com a minha irmã. Cafuné do irmão? Eu pegava, botava a mão nela, assim, né? Dela dizia, Gi, tu tá mexendo em mim? Deu, não. Grite, você tá mexendo em mim? Vai. Pessoal, aqui é o Paulo Borges, do São Paulo Fashion Week, e vou contar uma coisa pra vocês. Eu adoro que me vire do avesso. Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Cardio Day Heraldo Construções Freta Metropolitan Mall Saint Beer E Unesc O que é isso? Não vou conseguir acompanhar. Demônios Voltamos no Programa do Avesso Hoje recebendo nossas bruxas Tem duas bruxas no Programa do Avesso Você que está nos ouvindo Eloísa da Rosa Oliveira e a Gislene Camargo Uma vez eu vi um filme, o filme, eu acho que o corpo E aí o Antônio Hopkins e o Antônio Bandeiras Dois, né? Dois clássicos E o Antônio Bandeiras, acho que é o Antônio Hopkins Um é um padre Aí o cara fala assim, mas eu não acredito no demônio Aí ele fala assim, bom, o fato de você não acreditar nele Não significa que ele não exista É mais ou menos isso? Tá, Elo, conta a história pra mim Como é que foi lá em Dublin, na Irlanda? Como é que é a história lá deles Com essa história do Halloween? Lá eles levam a sério, seríssimo, serião, né Elo? Sério, seríssimo Caríssimo, assim como a gente leva a sério o nosso carnaval aqui É o Halloween Tem todos, né? Tem todos Não bota, não bota todo mundo no mesmo balai Dessa porcaria do carnaval Tem que ser, já foi até pra praia no carnaval, quer falar? É, mas é um mês diferente É um mês diferente Você pode comemorar de outras formas Mas é um mês que mexe com a cultura do país Mede Mas como é que é lá? E lá, do mesmo modo O pessoal para as ruas A decoração não é só de fantasia É a decoração da casa É a decoração na rua mesmo As árvores ganham teias Tem aranhas pelos muros E as pessoas passam aquela semana inteira É uma semana, Elo? Fica o mês inteiro, de outubro Mas uma semana mais fortemente Que é a semana que vai ter o feriado ali Onde eles param e emendam com o final de semana E aí é uma sequência de festas, comemorações E eles se inspiram mesmo nos locais mais formais Então você vai pro trabalho E tem gente levando muito a sério a sua fantasia Indo pro trabalho Com o pescoço cortado E sangue escorrendo na roupa Fica muito real, né? Muito real Então são dias assim que eles deixam o terno de lado Porque são pessoas muito sérias, né? E aí deixam isso de lado E trazem a fantasia total 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 Ah, mas você falou que daí como é que é? No dia é permitido porque o portal está aberto? Uhul Porque o Halloween, por mais que a gente conheça ele Da cultura norte-americana Ele tem como origem essa cultura celta Que há mais de dois mil anos Comemora esse dia Que eles chamavam de Swim Que é o dia em que existe um portal aberto Onde mortos e vivos convivem juntos Então não dá pra saber quem é o morto e quem é o vivo Por exemplo, aqui, ó Uma de nós está morta Uma de vocês? É Qual será? Ah, entendi Uma de nós é o espírito É só o espírito? É? A gente disfarçou bem É, a gente está falando a verdade Gostei, gostei disso Então o cara que está me ouvindo Pode ser também que eu ou o Pete já tenhamos partido Agora a grande relação Você viu o filme? Estou aqui, mas não garanto Os outros com Nicole Kidman Maravilhosa, lindíssima Quem estava morto no filme era ela É? Eu lembro da atividade paranormal Deus do céu A casa tinha câmeras E ia para um berço E mostrava a piscina Meu Deus, o que vai acontecer? Nervosismo vendo aquele filme Sabe uma coisa que me deixa nervoso? Por exemplo, você vai pegar um carro Que tem câmera de ré Aí você vai dar ré no escuro É, acho chiquérrimo Meu sonho é ter um carro assim Ele dá ré no escuro Ele acende aquela luz E fica aquela imagem granulada Eu sempre Eu sempre olho para aquela câmera Esperando que alguma entidade Vai aparecer na câmera de ré Ah, deve já ter casos De algo que apareceu Mas não é, entendeu? Mas o medo tem isso O medo ele transforma a gente O medo ele faz a gente acreditar E ver coisas que não estão ali A gente vê em sombras A gente vê em formas Então, mas o Franklin Cascais Todas essas histórias aqui da Ilha da Magia São contos mesmo, né? De pessoas da ilha E que, ah, por que que o cavalo Aparece com a crina, né? Enrolada A Elô estava falando ainda Ah, é nó de bruxa A crina do cavalo também? É, tem que ter uma explicação, né? Então, a Elô antes estava me contando Essa história E dizendo Não, é porque a bruxa A noite pegou o cavalo E ficou passeando, né? Com ele Então, por isso que tem o nó Na crina do cavalo Então, são coisas que as pessoas tentam explicar De algum modo A gente tem mania também De demonizar aquilo que a gente não conhece É verdade Então, essas histórias O Fantástico na Ilha de Santa Catarina Elas partem dessa transição da modernidade Por exemplo, pensar num arranha-céu Um prédio com muitos andares Que se sustentava Era muito novo para aquela população da ilha Que estava lá pescando Morando na sua casinha Simples Então, aquilo era demoníaco Assim como a gente pensa hoje Nos robôs que estão sendo fabricados aí Do outro lado do mundo Se aparecer alguém aqui robô falando com a gente Provavelmente a gente vai ter um certo medo Porque é uma coisa nova para a gente E a tendência é a gente demonizar aquilo que não conhece O próprio centro espírita, né? O espiritismo As pessoas que não conhecem Elas acham que a gente vai lá conversar Com as pessoas que já foram, né? Mas tu falou Ou tu vai enxergar Não, porque tu enxerga que tem fantasma E não tem nada a ver, né? Ah, eu achei que rolava uns papos assim Não, eu ia morar lá, né, Manu? Ficar com o calmaio todo dia, né? É, mas se você faz uma oração a Jesus Cristo Você também está falando com alguém que já foi, né? Se você acredita que ele esteve por aqui É, é do copo A brincadeira do copo É o compasso, lembra? É, nós brincavamos do compasso Vale isso aí Da caneta, do copo Tinha vários É, até é do copo Mas eu nunca brinquei também Eu tinha medo Ah, por que você tinha medo? Não, do copo eu não brincava Porque vai que aquilo dá certo, entendeu? E o cara responde Vocês acreditam nessas coisas? Eu acredito Mas as crianças brincam ainda disso? Ou era da nossa idade? Não, eles brincam ainda Brincam ainda? Eles brincam ainda Só que o copo agora é um aplicativo do celular É É um app do jogo É um app Aí tem um copo Vai com o espírito Baixa no aplicativo Eu estava perguntando para a minha sobrinha E vocês ainda, né? Porque eles tem muito ainda Isso de terror E de assistir filme E vão todos Agora foram todos assistir a freira Não vou Não vou Estudei no colégio de freira Tinha umas freiras Que passavam Que me dava medo Ah, é down? Falou que é ruim É, não é tão Mas tu sabe que eu estudei no colégio de Cristo Rei E tinha a casa das freiras Certo E todo local Católico Assim, essas coisas Tem aqueles corredores Que não acabam mais Corredores de hospital É, sim, cara Que ia Pesadelo, né? Com uma cruz É, uma cruz no fundo E você sempre viu uma freira Que não fazia parte do colégio Saindo de lá Passava, né? É, aquela que tu não conhece E aquilo sempre atormentava as crianças Tu criava histórias Ah, eu lembrei de outra coisa Que atormentava O quadro De enxergar alguma coisa no quadro Lembram que tinha uns quadros Numas casas E as pessoas enxergavam Tinha Aquele de Jesus O negócio no quadro, é Ou o quadro virado De cabeça pra baixo Tu virava e via uma imagem Isso, tu via uma imagem Às vezes uma bruxa Às vezes uma mocinha Tinha um negócio assim E o olhar do quadro Deus do céu Virava, né? Ia virando Ia te olhando Ele te segue Deus me livra Aquilo lá Ó, o Pete diz O filme Sexto Sentido Também fala sobre o assunto anterior Eu assisti duas vezes Porque não tinha percebido Que o psicólogo Estava morto no filme todo Você não viu esse filme, Pete? Não Esse filme é fã É lindo E é fã O filme que a Pete viu Mas eu pergunto Eu gosto de perguntar Eu vi Diário de uma Paixão Adoro Diário de uma Paixão Amo É o único O mente manda o seguinte Uma das minhas histórias de vida Foi quando eu estava em casa Era três e meia Eu costumava nesse momento Ir à cozinha Tomar um copo d'água E dar comida ao meu hamster Eu me levantei E no exato momento Me deparei com um vulto Havia nele dois globos oculares Parecidos com o de ratinhos Foi então que corri Corri a casinha do meu bichinho E ele não estava mais lá Voltei à cama E vi a parede Escrito em sangue Nossa Saia da minha casa Depois desse dia Não pude mais viver naquela casa Disse o ouvinte Você ganhou de todo mundo, né? Eu quero saber O que aconteceu no hamster? Não, coitado O tio meu pisou no hamster Será que ele virou? E o Fernando pergunta Por que que no filme Massacre da Serra Elétrica A Serra não é elétrica? Bem pensado, né? A Serra é combustão, né? Acho que é com gasolina, né? Que ele deve botar na Serra Eu nem vi também Não viu esse aí? Não Olha aqui, ó A minha cunhada está dizendo Que também tinha medo Do Colégio Cristo Rei Mas não é Tem uns corredores Que estudava lá É do corredor Ela botou do corredor, ó Eu entrei recentemente Eu fui fazer um livro do colégio Eu entrei há alguns anos Medo do corredor, olha Estou muito bem Me dando café Tomando café Maravilhoso E eu passava pelo corredor Eu olhava pro final do corredor Se alguma coisa vai acontecer É terrível Mas no Marista A gente tinha medo também Da capela Que tinha cheiro assim De guardada Sabe assim? Guardada Coisa Ambiente fechado Nossa A biblioteca também O corredor por si só Ele é suspense Todo corredor é um pouco de suspense Eu não sei o que tem Dentro daquelas portas Que estão no corredor Até de hotel, né? Aqueles corredores cumpridos Assim de hotel Dá medo Já viu Iluminado? Não Você não viu Iluminado? O filme? Você está falando de corredores Aquele filme é o clássico Dos clássicos dos corredores Também não vi Você tem que ver Iluminado Mas vê o original Tem um com o Jack Nicholson Tem uma versão nova É bacana Mas se você ver o original É assim O menino A família se muda Para um hotel Eles vão tocar o hotel E aquele hotel Tem algumas entidades Que acabam vivendo ali E é um corredor gigantesco E cada porta daquela Tem uma surpresa Sabe? Tem um Kinder Oro São surpresas bem desagradáveis Ó, o vídeo está dizendo Que no Marício Ela tinha medo da marcenaria É verdade Olha só Ela também era meio assim De fundo Marcenaria E aí tinha esses negócios Essa elétrica Essas coisas todas Vamos contar mais uma história Agora aqui vai Agora acho que a Gi Vai contar pra gente Escolhe uma pra Gi Vamos ver Gi Escolhe uma pra você Vai Espírito da avó Espírito da avó Vai Sempre sobra pra avó Vai Minha avó Que eu e minha irmã Meu Deus Meu Deus, muito sem graça Então deixa eu ler uma aqui Vai, lê uma Vai Essa é do É pro mano Eu tinha Marlon Marlon Eu tinha uns 5 ou 6 anos Olhei de novo Eu vou demorar uma semana Marlon 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 Não é história Na verdade assim Bota a trilha Pra você cantar Só um minutinho Na verdade Na verdade é assim 11 anos atrás O meu avô Ele tinha falecido E um tempo depois Nosso Segundo neto dele Nasceu E Eu lembro que na época Que a minha Que a minha tia tava grávida Ela Grávida Desculpa Já tinha nascido Ele foi levar ela Nessas mulheres Relacionadas a espírito Desedeiros Isso As coisas E ela falou assim Pra minha tia Ah olha O avô da criança Tá aqui E quer Saber se tu deixa Ele conhecer O neto E a minha tia Ele disse Não tranquilo Daí A partir desse momento O meu sobrinho O neto dele Deu uma suspirada Tão forte Tão forte Que Marcou Simplesmente ela falou Sim pode Nesse momento Ele deu aquela suspirada Aquela suspirada E eu nunca mais esqueci isso E tava junto? Não Mas Contaram Contaram a história É pesado É pesado Tem várias histórias É realmente pesado O negócio Tiveram contatos Com pessoas A gente vai falar Sobre os contatos Imediatos Em primeiro grau Na volta do avesso Oi Aqui é o doutor Álvaro Barcel Sou geriatra Aqui de Criciúma É bom sempre Estar no avesso Curtindo Trocando mais ideias E sorrindo Sempre vivendo Um abraço Para Tão Tão Programa do avesso Programa do avesso Oferecimento Está aqui Com 10 filmes De terror Na Netflix Para assistir Durante a noite De hoje Vamos ver Quero ver se um ano Já viu alguma E as nossas convidadas Podem nos ajudar A Heloísa da Rosa Oliveira E a Gislene Camargo Hoje falando sobre Histórias Histórias de terror Bora mano Enigma do outro mundo Já viu Não vê E não vou ver Vocês já viram Não 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 quero ver esse filme É a refilmagem Do clássico Da ficção científica A coisa A coisa A coisa já Apesar de se enquadrar Nesse gênero Vejo todo dia a coisa É um forte representante Do terror bem feito Está dizendo Sabe o que é a coisa A coisa é o seguinte A coisa é uma gosma branca Que as pessoas engoliam E era bom Não Aí a gosma Ela tomava Patava? Não Ela tomava conta do corpo A gosma era um extraterrestre E aí Uma pessoa vomitava na outra E a outra engolia aquela gosma Que genial E ficava engolindo aquela gosma branca A bruxa Não Já viram ou não? Esse não A bruxa Não Não vi Ah eu já vi É Covid Diesel É Covid Diesel Não Não sei se é Covid Diesel Colocando o espectador Em uma pequena família Na Nova Inglaterra O filme perturba Pelo detalhe em suas imagens Assim como silêncio e lentidão Que antecedem algum acontecimento Assustador Como o desaparecimento De um bebê Ou um cabrito demoníaco Cabrito demoníaco Tá Sobrenatural Não vi Não vou ver É da franquia Invocação do Mal Não quero ver Invocação do Mal é bom O Babadook Ah esse eu vi Viu? Babadook É um dos primeiros exemplares Da Nova Leva do Terror Adulto É e é sobre uma história infantil Que o menino começa a ler E aí quando ele abre o livro Ele ativa o terror Esse portal aí dentro da casa dele Ah é igual o Jumanji Não é Jumanji Você abre o tabuleiro de Jumanji lá Tipo Jumanji Tipo Recomenda o Babadook? Então eu tô fugindo aí Dessa sensação de medo Ela não quer assistir isso Ah vai Mas é Recomendo Invasão Zumbi Um dos melhores Aqui tá dizendo né gente É um site de cinema Observatório de cinema Um dos melhores filmes do gênero Açaí nos últimos anos É uma pequena pérola Que conta uma simples história De mortos vivos De forma eficiente e empolgante Ai que empolgante Zumbi Abuso Eu vou ficar empolgada Zumbi Zumbi Abuso Madrugada dos mortos Já vi isso aí Não quero mais ver Não querem? Não Já vi isso aí há muito tempo Essa é para os fãs De um terror mais imediato Não gostei Abracadabra Abracadabra é aquela das bruxas Aquela clássica Que tem a reunião das bruxas Não vi Não É demais esse filme É muito legal Eu dava medo Passava uma sessão da tarde Abacadabra Eu tinha medo É um filme da Disney Que gira em torno de três bruxas Que despertam em uma cidadezinha E começam a espalhar o caos Ui É muito legal Aí tinha Toda mente tá no Halloween Tinha Eu tinha medo também Do pé grande do Chapolin Aquele episódio do pé grande Já viram? Não 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 dá nem para ver Até hoje eu tenho medo O medo O que mais? Ter medo no Chapolin é bizarro Os outros Os outros já Nicole Kidman Nicole Kidman Um belo terror Tá dizendo Nossa Meu Deus do céu Interpreta uma mãe A Nicole Que precisa proteger os seus filhos Para descobrir que a sua casa Está sendo assombrada por espíritos É É bom A lógica desse filme é bem legal Porque você tem medo do desconhecido Achando que os outros é que são os mortos E na verdade ela é que está morta Ela e os filhos estão mortos E os filhos Que é a tua tese né mano A gente acabou de dar o spoiler Mano acho que a gente é tudo morto Não eu achei que aqui Para mim está Nós estamos tudo mortos Daí quando a gente passa Na passagem lá para outro lugar Daí a gente É Para mim é que isso aqui Isso aqui nós estamos tudo mortos Entendeu? Corrente do mal Não? Já Eu acho que eu já Sucesso em diversos festivais de cinema É um bom exemplar do terror analogia Um grupo de adolescentes Enfim Adolescentes em coisas assombrosas aí E para fechar tem o Deixe-me Entrar Não Também não vi Não Um dos raros remakes Que consegue trazer algo de novo A uma história já muito bem contada Do filme Deixe-ela-entrar Deixe-ela-entrar também Que é maldito Um menino que se apaixona por uma jovem vampira É que os últimos vampiros Que vieram no cinema Eles brilhavam Era meio sem Sem graça Não tinha muita coisa Vamos fazer mais um conto de terror Mais um para acabar Vai, vamos ver Tem um aqui da ouvinte Quer que eu leia? Ah, leia o da ouvinte com trilha Então vai Minha vizinha tem 10 anos Aqui do centro Dormindo A mãe dela sentia alguém Chamando ela Para ir ao quarto da filha E ela achava que era sonho Depois de algumas tentativas Acho que só espírito Ela ia ao quarto E a criança não estava Estava na sala Puxando os fios da tomada para fora A mãe dela Levou ela para o quarto No outro dia A mãe perguntou Se ela lembrava Ela disse que não Mas que no quarto dela Tinha um homem Que queria que ela fizesse algo Que ela não queria Isso foi agora No ano passado Eu tenho uma história Que aconteceu comigo É verdade Em cima da minha cama É verdade Em cima da minha cama Eu ganhei na época Um pôster muito bonito Da Fórmula Indy Na época Há muito tempo atrás Uns 15, 20 anos E eu coloquei Num vidro duplo Numa moldura Exatamente Em cima da minha cama E tinha um prego só E eu me lembro Que dormindo Eu escutei Não Eu escutei Alguém dizendo Acorda É verdade Isso é verdade mesmo Quando eu acordei O quadro estava Pendurado Pela ponta Do parafuso Apontando os vidros Para mim Isso é verdade E aconteceu comigo De verdade Isso é verdade Mas isso não é terror Isso é uma alegria Isso é coisa boa Alguém falando Para mim Que tinha um perigo Eminente Claro Max Algum filme de terror Que você gosta Max Vem contar aqui Para nós Vem cá Vem cá Conta aqui Vai Quando você vem na porta É que você está louco Para contar alguma coisa Ele fez cara de terror Vai Conta uma historinha de terror Vai aquela Max Qual é a sua A minha historinha de terror É o que O dia que o Valeroy Foi te contratar Como é que é Não Essa é uma história Uma história de criança Ah tá Essa foi boa Tá vai Não mas eu tenho Eu tenho uma Que até de repente Se alguém puder Dar um significado O mano conheceu A casa da minha sogra E onde eu morava antes Aquele puxado atrás Certo Certo Aquele puxado atrás Era uma confecção Antes Então eles arrancaram Todas as máquinas E eu Botei o computador Lá atrás E um colchão E eu morava Na casa da frente Da minha sogra Certa noite Eu acordei de madrugada E Quando eu abri o olho No escuro Eu vi um vulto branco Uma mulher de branco Na ponta da cama E eu vi aquela mulher Durante umas três noites Seguidas Toda vez que eu acordava De madrugada Por que você está me olhando? Por que? Para de me olhar Olha para o mano É que não é para sustar um ano Ah tá E aí eu comecei a dormir Lá atrás Porque Eu ficava até tarde No computador E trabalhando E Dormia no colchão Que estava lá atrás E a partir do momento Que eu comecei a dormir Lá atrás Aquela mulher de branco Começou a aparecer Lá atrás também E durante umas duas semanas Assim Não todos os dias Mas um dia sim Um dia não Ela sempre aparecia Na ponta do colchão E toda vez Que eu ia abrindo Cada vez mais O olho E ela ia sumindo Até o dia Que eu arrumei Um emprego E aí ela sumiu Genial Eu ia perguntar Se ficou uma mangelinha Fechada ou aberta Aí ela sumiu de vez Ô Elô Tem uma história aí Para fechar Elô Chegou para ti? Tem uma história Que eu vou contar Todos os dias Quando ia dormir Ouvi um barulho De passar de dedos Pela fresta da janela Do lado de fora Só dói Fingia que não era comigo Rezava e voltava a dormir Isso se repetiu Durante seis dias Aumentando um pouco A cada dia Até que no sétimo dia O mesmo barulho voltou E fiz a mesma coisa Que fiz nos dias anteriores Mas desta vez O barulho parou E em seguida Veio acompanhado De um barulho Muito forte no forro Como quem Batendo com força A porta do quarto Começou a abrir e fechar Ouvi muitas risadas E o semblante De três pessoas no escuro No canto do meu quarto Estava sozinho em casa Desesperado Levantei E tentei sair de casa Mas a porta Parecia trancada Pelo lado de fora Foi quando um frio De tremer a espinha Subiu pelas costas E senti um bafo frio Na nuca Dizendo Precisamos que retire Uma caixa Que está enterrada Na casa Uma casa antiga De madeira Na esquina Da minha casa Que estava abandonada E jogo o que estiver E jogue o que estiver Nela No mar Na mesma hora Fui Mesmo sendo noite Entrei na casa Assustadora Para nós Da rua Eles me guiando Surgindo no decorrer Dos meus passos Dentro da casa Fazendo o coração Querer saltar na boca A cada aparição Até que encontrei a caixa Embaixo do assoalho Uma caixa antiga De madeira maciça Nem abri Fui na mesma hora Na beira da praia E ao chegar em frente ao mar Fiz uma oração E joguei os pertences Da caixa na água Depois disso Eles só sorriram E nunca mais apareceram Por via das dúvidas Nunca mais passei em frente Daquela casa Muito bem Olha Essa é boa Essa é boa Tem várias Não dá tempo para mais nada Dá tempo para vocês se despedirem Nossos ouvintes Nossos espíritos Neste Halloween Vai Olha Muito obrigada Pelo convite Agradecemos E se eu puder Deixar um recado aqui É que a gente enfrente Os nossos medos Quando a gente enfrenta E abre essas portas Eles ficam bem pequenininhos E a gente deixa a coragem Tomar conta Uau É isso aí Capricha na tua mensagem A Elô já fechou aqui Nossa Mãe Adorei Elô Agradeço o convite Bem bacana Vir aqui Conversar com vocês E rir Dos nossos medos E a gente trabalhando Com criança Que é uma maravilha Uma coisa maravilhosa E perguntando E ouvindo Os medos Que elas têm E elas também serão adultos Mais corajosos Tenho certeza Então coragem Pois medo Não nos falta Ó Pitty Quero mandar um abraço Para o Márcio Moraes Construtor civil Que me encontrou Hoje numa loja Antes de eu vir para o Avesso E aí ele falou Você é humano Assim sou Escuto vocês todos os dias E participo do Avesso É Márcio Você viu Márcio Moraes Não é contra o terror É verdade É que junto o Márcio Não se assustou contigo E mais uma vez O dia foi salvo Graças ao programa do Avesso E as meninas super poderosas A Pitty e o Mano Até a próxima pessoal Tchau